Tropa, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar aqui um personagem grátis que a Garena vai dar pra gente, beleza? Hoje é dia 4 do 5 de 2021, beleza? Se liga, cara, acabou de chegar esse evento aqui, desafio do dia das mães, beleza? Vou até mostrar pra vocês aqui, cara, como a gente tá pegando aqui um personagem desse daqui grátis, tá? Bom, se liga, tem diversos personagens aqui, beleza? E também vou falar os personagens aqui, cara, mais apelão que vocês podem estar pegando, beleza? Então deixa o like aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixa um comentário aí, falar qual personagem você vai pegar, beleza? E se você vai pegar um que eu vou indicar pra vocês aqui, né? Enfim, cara, bom, pra você estar pegando esses personagens, Tropa, vai ser a partir do dia 9. Presta atenção, ele vai estar disponível a partir do dia 9 até o dia 10 desse mês, tá? Então vai ter apenas um dia pra você jogar 30 minutos. Sim, Tropa, pra você liberar aqui, pra vocês poderem escolher um personagem no dia 9, você vai ter que jogar 30 minutos aqui, ó. Como tá mostrando aqui, ó. Jogue 30 minutos, tá? A partir do dia 9. Então, dia 9, cara, só você... Durante o dia, tá? Do dia 9, é só vocês virem aqui jogar 30 minutos com seus amigos, jogar normal. Assim que bater 30 minutos aí, você pega e escolhe um boneco, tá? Não precisa quando me atrar tempo não, cara. Só vocês pegarem e jogarem de boa, entendeu? Porque tem no dia todo, tá? Mas lembrando, no dia 10 já some. Então presta atenção aí, ok? Então vamos lá, cara. Qual personagem aqui, cara, é top, mano? Bom, praticamente na tela já tá mostrando quase tudo aqui, ó. Nessa fotinha, beleza? Mas nem todos, tá? Vamos começar aqui, cara, com a Paloma. A Paloma é muito boa pra quem... Tipo assim, pra ranqueada do Free Fire, beleza? Ela é muito boa porque ela guarda muito mais munição de AR, beleza? Ela full... Cara, é um dos melhores personagens. Todo mundo utiliza esse personagem aqui, tá, cara? Pro 4x4, ela não vale de nada, ok? Bom, próximo personagem em tropa é a Moco, que vale muito a pena tanto pra ranqueada ou pro CS ranqueada, tá? Pro 4x4, beleza? Ela é muito boa também porque quando você dá tiro no cara, ela marca o cara, beleza? Muito top aí. Ok? E também, cara, vamos aqui com a nossa famosa Laura, tá, tropa? Bom, a mira demora a abrir, tá? Quando está mirado, beleza? Tanto com 4x ou 2x. Sim, só quando você mira. A habilidade dela só funciona quando você mira, ok? E ela é muito boa de AK, muito apelona de AK, mano. A mira não abre nem ferrando, ok? Então, se você quiser utilizar ela, ela é boa também só pra ranqueada, porque pro 4x4 a gente joga mais Ruxan, MP4, essas armas, tá? Bom, mas qual personagem aqui? Bom, mais nenhum, cara, que eu acho na minha opinião, tá? Se você já é um personagem melhor, aí, tipo assim, que tem habilidade melhor, vocês comentem aí, né, cara? Bom, mas é isso, tropa. Estará disponível no dia 9, tá? Até o dia 10, beleza? É apenas um dia. Você joga 30 minutos com seus amigos aí, joga 30 minutos de solo, tanto faz. Qualquer modo, vale qualquer modo. É só jogar 30 minutos aí e tá escolhendo aqui o seu personagem, beleza? Bom, mas é isso aí, cara. Eu fico feliz a todos que tá assistindo aqui os vídeos, que tá se inscrevendo aí no canal. E é isso, mano. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Tchau.